Nós estamos aqui com o vereador Gabeira do PSDB. Gabeira, você está como cogitado para assumir a liderança do governo aqui na Câmara? Como é que está esse funcionamento? É verdade, Flávio. Devido à proximidade que nós temos com o prefeito, com o relacionamento e até de interesse dos pais da casa, desse vereador, que sejam líderes do governo, para que todos os anseios, todas as necessidades que essa população venha a ter e essa casa possa ter um representante para que chegue ao prefeito para pedir, para solicitar e para também acompanhar tudo que for realizado nesse município. A gente tem uma representação melhor e maior, já que a gente tem esse fácil acesso ao doutor Severino Otávio, que é uma pessoa muito boa de se lidar e estou muito satisfeito com essa indicação que está por vir aí. Eu só digo a vocês que a população e o prefeito só tem a ganhar colocando Gabeira como líder do governo. Como é que você analisa os primeiros trabalhos do Legislativo de Vizê? A gente está vendo os vereadores com muita vontade que as coisas aconteçam, todo mundo se disponibilizando para que não seja empecilho algum para a administração, já que a casa, a cidade de Vizê foi encontrada com vários problemas. Então essa casa vai ser um facilitador para que Vizê tome rumo, Vizê desenvolva. Então essa casa, eu acredito, Flávio, que é uma das melhores casas que Vizê já teve, já que eu estou participando dela e estou vendo o interesse de cada vereador, a dedicação que cada vereador está tendo, a disposição de querer ver Vizê crescer. Qual mensagem aí para o internauta que está te ouvindo agora? Eu queria dizer a vocês, amigos, que logicamente, futuramente a gente vai ter feito isso mesmo o presidente da casa, um site para que vocês acompanhem melhor a gente, mas eu queria dizer a vocês também que é importante a população que participe dessa casa, que venha também ao poder legislativo municipal, porque o calor humano que vocês passam para a gente dá mais força para que a gente vá na tribuna e possa defender todas as causas existentes ou pré-existentes nesse município. Então é importante a participação de você, internauta, com a gente.